Gente, aconteceu um negócio, aqueles bichinho lá que não pode encontrar no pelo do bicho que é espino, não sei se é isso, ele é um bicho pelo cachorro, sabe? E agora, sei se encostando pelo ele morre, e se vocês conhecem o Victor, que é o meu pai, que é o seu coelho, e agora a mamãe fala pra ele lá no hospital pra ver o que que é, né? Ele deve estar chorando lá no hospital, e eu e o Dario, e o José, não é que ele espremeu mais filhos que eu sozinho. E aí agora eu estou chorando agora, e ele está lhe falando, mas ele não chora, por isso ele chorava. E aí agora eu estou interessado, mas eu não entendo. Isso é um negócio, eu não entendo. Eu estou muito triste. Eu voltei com vocês de novo, porque eu estava chorando. Eu aguentei. Isso é preguiçado, vai que ele mora. E aí tem que ser pra todo mundo. Interesse da... Comercial. Tem que postar pra vocês. Porque, gente... Isso é... Meu Deus. Agora eu vou tomar banho, porque eu estava tão chum, agora eu adentro. E se eu botar minhas irmãs, eu tenho em casa. E a primeira vez que eu não fico sozinha também, e os tios estão aqui. Eu estou trabalhando pra gente, né? E eu fui lá e eu já vi tudo na casa. Eu liguei a luz. Eu fechei a janela. Fechei a porta. Eu vim aqui, eu vim lá de atrás. Eu solto aqui, o tete, o lado do bicho. Agora se encostar neles, ele não foi rindo. Eu vou me bater, eu sei que tem um balanço neles. Ele sobe onde não tem árvore. Daí, depois desce onde tem árvore. E lá está o bicho. E aí, depois desce o que eu estou falando. Eu estou gostando. Eu já fiz isso aí, para a senhora, né? Eu fiz isso aí, para tudo. Porque eu estou fora, porque eu estou... Porque eu tenho que dar nada. Vou mostrar ali. É que eu também mato a minha mãe. Eu fechei a janela. Fechei a porta. Fechei aquela janela. E também cheguei a mão. Para ninguém entrar. Daí, nós começamos assim. Meu pai saiu. Minha mãe foi lá com o Victor, né? Minha mãe foi lá com o Matheus, para ver... A Angelica foi estudar. Minha mãe foi trabalhar. Minha mãe foi levada. Minha mãe foi lá com o Matheus, para ver... Minha mãe foi lá com o Matheus, para ver... Toma banho, Zair! É! Eu não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento. Não sei se era hoje para acontecer isso aí ou não, porque... Eu não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu estou feliz. Ele também pegou a tarde. Daí... Ele não aguento. Ele tá ali e triste. Eu não podia comer frutas, essas coisas, eu, tudo bem, ele tava com fome, tudo bem, mas eu não sei fazer o Titi, não sei fazer, dizendo que meu pai não deixou o telefone dele, porque senão eu podia falar com a minha mãe, mas meu pai não deixou o telefone, então eu não sei fazer, não sei o que eu tô com fome, tem que pegar ele no colo, porque eu não sei, eu tenho que pegar ele no colo, andar com ele, não sei, porque eu sei que quando ele chorar, aquele Titi, não tem pra ligar pra ninguém, então, eu não sei de nada, não tem nem Titi pra dar, não tem respeito pra dar, não sei fazer, se eu soubesse fazer, daí sim, mas como é que minha mãe foi, não tem ninguém pra ligar, Se lava bem, Adair! Então, foi impecável, não sei, mamãe, vai voltar, não vai te chamar meu irmão lá, não sabe fazer nada, eu comendo, chorando, eu não gostava dele agora, eu também gostava, mas vai gostar, o doutor vai fazer uma miséria uma miséria vai fazer uma miséria vai fazer uma miséria vai pedir pro doutor porque não tem tudo esse garfinho minha colherinha se ele fosse pra ele ia dar esse que é de papinho o copo e o prato aqui então o jantar tava assim chorando mas se eu soubesse comer eu ia fazer a papinha dele e depois posso comer não sabe o prato não mostra eu acho o prato o prato o prato o prato o prato é o prato o prato o prato o prato o prato Vamos lá. Agora BH é nada. A gente não sei. Acortou agora. Tchau, tchau. É isso.